Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Algumas pessoas me perguntaram a respeito de quais as frutas que poderiam dar. Entre elas, me fizeram a pergunta, pode dar abacate, uva, manga, banana, beterraba e jaca? Então eu vou responder para vocês neste vídeo, fique comigo até o final. Antes de falar o tema do vídeo, já peço para você, pô, dá um joinha, apoia meu trabalho de estar aqui gravando vídeo para vocês. Olha, estou até contundido, com o dedo machucado, mas eu estou aqui gravando vídeo para vocês. Então dá um joinha aí e comenta aqui embaixo de que cidade você é. Eu estou fazendo uma viagem por todo o Brasil, quero passar por várias regiões do país, gravando e retratando vídeos e relatos de animais abandonados e maltratados em várias regiões do país. Então saber de que cidade você é é muito importante para mim, para que eu possa montar o meu mapa e passar aí na sua região também, beleza? Então esse tema é um tema muito solicitado por muitas pessoas, querendo sempre saber quais as frutas podem ser dadas para o cachorro. E eu já tenho alguns vídeos gravados falando sobre esse tema aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui ou aqui, em um desses dois lugares, tá? Vai aparecer aí vocês, mas abre o link depois, tá? Primeiro eu preciso dar a informação para vocês desses vídeos. Me perguntaram a respeito dessas frutas específicas, tá? Abacate, uva, manga, banana, beterraba e jaca. Na verdade, a beterraba entrou aqui de gaiato, né? Porque não era para estar aqui, é um tubérculo. Mas beleza. Então o que vocês têm que entender? A 80% da saúde do animal está na alimentação, ou seja, se o seu cão come um alimento balanceado, come um alimento nutricionalmente adequado, para ele, seu cão tem 80% de chances de não ficar doente. O que seria um alimento balanceado, o que seria um alimento equilibrado? A gente tem que saber qual é o período de vida que está o seu cão. Ele é filhote, ele é adulto ou ele é idoso? Tá? Primeira resposta que você tem que dar. Segundo aspecto, o seu cão tem algum problema de saúde? Como é que eu sei se o meu cão tem ou não tem problema de saúde? Fazendo exames. Pouquíssimas pessoas do Brasil fazem qualquer tipo de exame nos cães, tá? E o exame que eu diria que precisa fazer um hemograma, que é o exame de sangue, né? Com um perfil bioquímico, que é a função renal, e a função hepática, pelo menos. Além, claro, de uma avaliação cardíaca e pulmonar, que seu veterinário vai fazer com a auscultação. E é muito interessante que a gente fizesse um ultrassom abdominal também, para ter certeza que todos esses órgãos estão bem. Ou seja, se o rinho e o fígado estão funcionando bem, a morfologia externa está boa e a função está normal, ótimo. O coração e pulmão estão bem, ótimo. É sinal que o seu cão está saudável. Caso contrário, a gente não tem essa certeza. Porque esses órgãos são os órgãos que fazem a filtração do corpo, são eles que mantêm a saúde do seu cão. Então, o fato do seu cão comer qualquer coisa diferente, seja frutas, legumes, verduras e outros alimentos, depende, para ele poder passar mal ou não passar mal, depende do aspecto nutricional. Todas as pessoas são diferentes umas das outras, todos os animais são diferentes uns dos outros. E o fato de... Eu não posso querer comparar um lá, porque um cachorro da minha avó comeu e não passou mal. Ah, o cachorro da minha virinha comeu e passou mal. O cachorro do meu cunhado comeu e morreu. Então, ou seja, o fato de cada animal comer e passar mal ou não passar mal, não é o fato deles serem apenas diferentes, mas também deles terem organismos diferentes, em condições de vida diferentes. Não dá para me comparar o aspecto do funcionamento do corpo de um filhote com o resultado de um animal adulto, com o resultado de um animal idoso, que já esteja com 14, 15 anos de idade. Então, a vida dele versus o organismo dele, versus a alimentação que ele for comer, pode fazer com que ele passe não ou não passe mal comendo esses alimentos. Então, todas essas frutas que eu citei aqui, tanto abacate, uva, manga, banana, jaca e abeterraba, quem estou de gaiato aqui, podem ser fornecidas sim para um cão. Não vão fazer mal, não vão matar o seu cachorro, não vão intoxicar o seu cão. Com exceção da uva, que a gente tem que ter um pouquinho de cautela com relação ao caroço da uva, que existem alguns relatos que podem dizer que ele possa passar mal. Quer dizer que toda uva comer uva vai morrer? Não. Como eu disse, existem alguns relatos em artigos científicos de que o caroço da uva, a semente da uva, pode fazer mal aos cães. A mesma coisa do abacate. Existem alguns estudos, até mesmo eu tenho um vídeo gravado aqui no canal, falando para não dar abacate para os cães. No entanto, existe, depois desse vídeo, várias pessoas comentaram dizendo que davam abacate, o cachorro comia abacate e tal, e que o cachorro não passava mal. Pesquisei um pouco mais e encontrei artigos dizendo realmente que é válido dar abacate para os cães. Mas existem algumas espécies de abacates, algumas variedades do abacate que podem fazer mal para alguns cães. Existe uma variedade de abacates que podem não fazer mal para os cães. Além disso, existem alguns abacates que são mais oleosos, mais amanteigados, mais gordurosos, que favoreceria para fazer mal para um cão, por exemplo, que tenha um problema hepático. Um cão que esteja recuperando de um processo de um tratamento, uma doença do carrapato, por exemplo, está com o fígado totalmente congesto. Esse cão pode, sim, passar mal por comer qualquer outra coisa fora da dieta dele. Por exemplo, um abacate. Então, às vezes, a gente não pode levar só essa informação. Ah, o doutor Arthur falou que pode dar uva. O doutor Arthur falou que pode dar abacate. Vou dar abacate para o meu cachorro e vai tudo bem. Às vezes, não. Às vezes, é isso que vai fazer com que o seu cão passe mal. Então, fique atento, porque não é o fato de eu falar que pode ou não pode, mas tem que ver o seu animal avaliando função do rim, função do fígado. O meu grande receio aqui de falar dieta de animais, para animais, é porque eu sou médico veterinário, eu sou responsável pela saúde dos animais e eu estou falando com informações para pessoas do Brasil inteiro, de várias regiões do país, com graus de escolaridade diferentes, com graus de instrução diferentes, com condições financeiras diferentes, em cidades diferentes, cidades onde não tem veterinário, cidades onde tem veterinário. Então, a minha informação não é válida para todo mundo. Eu tenho que passar a informação, de certa forma, cautelosa, porque alguém pode simplesmente o escutar e falar ah, não, vou entupir o cachorro de beterraba, porque o Arthur falou que pode. Às vezes, não. Às vezes, o seu cachorro pode não fazer muito bem para ele. Por exemplo, todas as frutas e alguns legumes, por exemplo, em questão à beterraba, elas possuem um açúcar natural, um açúcar que vem da natureza que tem na própria fruta. Quando ele é quebrado no processo de digestão do animal, ele vai acabar se tornando a frutose. Então, a gente tem a sacarose, a frutose, elas são a quebra do açúcar para ser metabolizado pelo animal. E, em excesso, isso no organismo do animal pode acabar causando problemas digestivos, pode acabar trazendo consequências, inclusive a diabetes. Existem pessoas que não sabem que um cão, um gato, pode ter diabetes, mas pode. Eles podem ter também diabetes. E não tem relação direta com o consumo de doce, chocolate, açúcar, leite condensado e tal, como é nos seres humanos. A diabetes é uma doença que acomete principalmente o pâncreas e depende da metabolização dos alimentos. Então, um alimento desbalanceado na dieta do seu cão ou do seu gato pode favorecer que o seu cão tenha diabetes. Essas frutas metabolizadas vão quebrar o açúcar, a frutose, podem favorecer o seu cão a ter também uma diabetes. Não somente isso, pode favorecer com que ele tenha um acúmulo de peso. Então, eu tenho um curso meu onde eu ensino como fazer o cão emagrecer sem fazer dieta. Nesse curso, vários dos meus alunos relatam que o animal começa a ter um aumento de peso depois que eles começam a fazer a construção dessa alimentação. E o que eu percebo lá? Que o aumento de peso não está diretamente ligado à alimentação normal do cão. O aumento de peso está ligado aos alimentos externos que são fornecidos a esse cão, entre eles as frutas. Então, um cão que come muitas frutas de forma desbalanceada vai acabar tendo acúmulo de peso por conta dessa frutose que está contida nessas frutas pela metabolização delas. Então, você pensar assim, um cachorro pode comer banana? Pode comer banana, não vai fazer mal para ele. Mas você já deu um alimento completo, por exemplo, a ração, ou você tem um balanceamento nutricional dele. Ali naquela ração já tem a quantidade de fibra, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato que esse animal precisa se alimentar. Se você dá mais banana, você está dando mais carboidrato para ele, entendeu? Você está dando mais açúcares para ele. Então, você desbalanceou aquela dieta que já estava montada, entendeu? Então, por exemplo, você pega aí outros alimentos como a própria beterraba. Ela é rica em fibras. Se você coloca mais fibra do que o necessário, ele vai tende a desandar o intestino do seu cão e aí você acaba desbalanceando algo que já estava balanceado. Esse é o meu receio. Aí você tem que levar em consideração a proporção destes alimentos. Qualquer uma dessas frutas, qualquer legume, qualquer verdura, vale para toda a dieta da alimentação do seu pet. Tudo que você for fornecer deve estar nutricionalmente balanceado. Ou seja, se o seu cão pesa 10 quilos e você der uma banana inteira para ele, sei lá, de 150 gramas, faz as contas proporcionalmente quantas gramas de banana você precisaria comer para você comer o equivalente a ele, entendeu? Aí as pessoas relatam, ah, eu tenho um pincher, tenho um quilo e meio, tenho dois quilos, eu dei duas bananas para ele. Ou seja, é muita quantidade, é muita frutose que ele vai metabolizar em um pequeno espaço de tempo. Logo, claro que se ele comer duas bananas, ele não vai se alimentar de um alimento que seja balanceado, um alimento que seja completo depois. Então, na hora que chega na hora do almoço, na hora que chega na hora da janta, na hora que chega no horário que ele precisa comer um alimento balanceado, ele não vai comer aquela quantidade que ele deveria se alimentar, que é um alimento que está balanceado para ele. Por quê? Porque ele comeu algo que estava desbalanceado, que foi dado sem um contexto completo. Então, doutor, pode dar abacate? Pode, desde que seja em pequenas quantidades, pequenas porções, tá? E levando em consideração o peso do seu cão, tá? Não estou tentando colocar medo na cabeça de vocês, eu quero que vocês entendam que é algo complexo, né? Então, eu adoro comer banana, tenho o costume de comer de manhã como uma, duas bananas de manhã. Minhas filhas estão do meu lado, logo elas me veem comendo banana, elas querem comer banana. Só que eu não posso dar a mesma quantidade proporcionalmente para elas. Se ela pesa 10 quilos, como é que eu vou dar? Se eu comi duas bananas e eu peso 80 quilos, eu vou dar quantas bananas para elas que pesam 10 quilos? Você percebe? Então, a quantidade é proporcionalmente menor que eu vou dar para elas ou para qualquer outro pet que eu precise dar. Existe isso, porque senão, isso vai afetar nutricionalmente no momento onde ele precisar comer algo realmente completo. Então, pode dar abacate? Pode dar abacate, sim, dentro de pequenas porções. Pode dar uva? Pode dar uva, sim. Como eu falei, existem algumas variações da uva que o caroço pode ser tóxico. Então, cautela aí. E talvez tirar o caroço por via das dúvidas. Existem alguns relatos de intoxicação pelo caroço da uva. Pode dar manga? Pode, pode sim. A manga sem casca, sem caroço. Somente ela. E é rica em fibras, inclusive. Tem proteínas, tem vitaminas. Mas, pequenas quantidades. Dependendo do tamanho e porte do seu animal. Pode dar banana? Pode, pode dar banana, sim. É saudável, é legal, é gostoso. Só que tem bastante açúcar. Então, cuidado na quantidade da banana que você for fornecer para o seu cão. E para você dar todos os dias. Pode dar beterraba? Pode, pode sim. A consideração com relação à beterraba é que é normal que o seu cão que coma beterraba ele acabe tendo aí as fezes avermelhadas. As fezes vão ficar pigmentadas, né? Por conta do corante da beterraba. E aí você não vai se assustar achando Ai, doutor, meu cachorro está com diarreia. Meu cachorro está com diarreia com sangue. Meu cachorro está evacuando sangue, está com diarreia e tal. Calma, porque se você der a beterraba é normal. Inclusive a urina. A urina dele pode começar a sair avermelhada, tá? Por conta da alimentação com base em beterraba dependendo da quantidade de beterraba que você forneceu para ele. Sempre a beterraba pré-cozida, tá? Ela tem que ter dado já uma cozinhada. E uma última informação para vocês fixarem que é o meu argumento principal com relação à alimentação com base nas frutas é a questão da dentição. Por quê? Um cão que come muitas frutas é um alimento mole, é um alimento que tem muito açúcar, é um alimento natural que gruda muito nos dentes. Então logo depois que o seu cão se alimenta, ele adere muitas frutas, essa mastigação adere aos dentes. E isso faz com que ele acabe necessitando da escovação de dentes. Porque o acúmulo de bactérias, essa sujeira que gruda no dente, ela atrai bactérias, essas bactérias se sentam ali para poder decompor aquela matéria orgânica e acabam formando a proliferação de tártaro dentário. Então os cálculos dentários são oriundos de uma má escovação ou da falta de escovação e fornecimento de alimentos não balanceados, fornecimento de alimentos moles que aderem muito ao dente e ao vão dos dentes. E é isso que faz com que o seu cão às vezes tenha um tártaro, fique com os dentes podres. E é um aspecto que eu tenho um pouco de receio de recomendar o uso de frutas na dieta dos cães de uso diário se você não fizer a escovação dentária corretamente do seu cão. Porque senão no médio e longo prazo o seu cão vai ter o dente podre, vai apodrecer, vai amolecer os dentes e tudo isso poderia ser evitado se você tivesse tomado esse cuidado com relação a isso. Então muita cautela. Que é da fruta o ideal seria que você escovasse os dentes do seu cão após a cada refeição. Na natureza, eles se alimentam mais de... Ah, e a jaca, né? Que eu esqueci de falar. A jaca também pode ser fornecida sem caroço, sem casca. Apenas a polpa da fruta, tá? Um aspecto interessante que vocês precisam ter desse cuidado da dentição é pra fazer a escovação de dentes. Porque no longo prazo pode acabar tendo o apodrecimento desses dentes por conta disso, tá bom? Seu cão não sabe escovar os dentes é porque você não ensinou. Precisa ensinar o seu cachorro a aceitar a escovação. Foque! Sempre aprenda pelo menos um curso de adestramento. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tenho alguns cursos. Eu tenho esse curso de emagrecimento que eu citei. Como emagrecer um cachorro sem dieta. Tem o meu curso de adestramento onde eu ensino pras pessoas como adestrar o seu cachorro com 15 minutos de aula por dia. E tem também o meu curso de como fazer o cão comer apenas ração. É o meu curso de alimentação. Tem dicas de alimentação caseira, tem dicas de alimentação como fazer o cachorro comer ração, os benefícios da ração e tudo mais. Então quem tiver interesse em conhecer os meus treinamentos basta clicar aqui embaixo no link, beleza? Espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês. Eu sei que eu dei uma volta mas o contexto é importante, tá? Para você não sair achando que só porque a fruta é saudável eu vou sair enfiando entupindo o meu cachorro de fruta. Não é bem assim, tá? Isso é uma coisa que eu vejo que quase ninguém fala isso na internet. Apenas vende a ideia de que é saudável, é saudável, é saudável. Vai enfiando brócolis, legumes e beterraba no cachorro e não vê as consequências que isso pode trazer no futuro pela metabolização desses nutrientes. Beleza? Um grande abraço para vocês dá joinha no nosso vídeo. Se chegou até o final deixa o soquinho aí não se esquece e marca de que cidade você abra. Abraço!